Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World no Desafio do Gelo Marinho, né? Depois de um tempinho aí sem a série no canal. Tive alguns problemas aí com o PC, com o HD. A sorte é que os saves não ficam no mesmo HD, né? E aí se eu não me engano, acho que o Rio World fica na nuvem também, se eu não me engano. Mas de qualquer forma, acho que agora voltou tudo ao normal. A minha situação não tá boa, tá? A minha situação tá meio complicada aqui porque eu tô praticamente já sem comida. Apesar que já tá plantado já, né? E eles já vão acordar já. Provavelmente esse arroz aqui sai hoje ainda. Tem três dormindo, se eu não me engano. Tini, Nika e Ruin. E tem mais um pra ser feito aqui que seria o do Tony, né? Acho que eu vou colocar o Tony pra dormir também. Porque a Nina e o Fugly estão em love, né? Deixa eu ver a situação aqui. É, receber um pouco de amor. Esse bônus aqui é ótimo. Esse bônus de humor é ótimo. Principalmente pra essa situação aqui. O que que eu quero fazer? Eu quero começar a tentar, pelo menos, enviar algumas cápsulas com presente. Eu já posso fazer isso. Diversos. Lançador de cápsula. É, no caso eu não posso pôr aqui porque tem telhado, né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou expandir Essa parede aqui mais um pouco. O que que é isso aqui? É calcário. Deixa eu acelerar mais um pouquinho, senão nada acontece, né? Velocidade lenta nesse jogo é lento mesmo. Eu vou expandir essa parede mais dois blocos. Expandir ela pra cá. Pera aí, deixa eu ver se dá espaço aqui pra... Dá, dá espaço. Aí eu ponho ele aqui e ponho a cápsula do lado. E aí eu vou remover o telhado dessa parte aqui. E isso aqui vem pra cá. Então, depois que tirar, eu tiro o telhado. Como é que tá a situação aqui da Arlene? A Arlene tá show de bola. O Gabriel tá ok também. Luxuosamente confortável. Beleza. Ótimo. O Tony tá zoadinho, né? O Tony sempre tá zoadinho, né? Nina tá ok. Tine tá dormindo. Nika tá dormindo. Ruin tá dormindo. Fugly tá... Em love, né? E a Suelen tá ok também. Então tá tudo beleza. Vamos lá. Vamos acelerar esse troço aqui. Quero fazer essa parte aqui logo. Ah, mano. Me deixa em paz. O que que é que veio? Uh, rapaz. O que que é? Ainda bem que é controlador climático. Ainda bem que é controlador climático. Porque tem escudo anti... Tem, tá aqui, ó. Anti-morteiro. E esse é o de bala. É, eu vou deixar esses caras bem quietinhos aí, viu? Eles acordam, hein? Eu acho que não vai acordar. Caramba, tem mais uma... Célula de energia ali, ó. Acho que eles não vão acordar, não. A não ser que alguém... Se vier uma invasão... Perfeito. Eu meto um morteiro ali, eles acordam e o bicho pega. Tá, acelera. Só não posso passar nessa área aqui, ó. Eu tenho bastante aço. Tira isso aqui, remove o telhado. Minha comida tá devagar e sempre, né? Mas tá aí. Tem pasta de nutrientes, tá tranquilo. Vamos... Remover o telhado daqui. Ok, cabana da fortuna. Opa, infestation. Peraí, eu tenho que manter essa porta aberta. Ok. E aí eu... Ligo isso aqui. Suelen, prioriza o interruptor. Vocês mantêm a porta aberta. E saem pra cá. É um inseto só? Peraí. Não, então... Vem ajudar aqui, povo. Ou é mais de um que tá aparecendo aqui? Eu tô vendo só um foco aqui. E é demorado, né? Dá tempo de fazer várias coisas até o inseto realmente... É, só veio um. Um foco, né? Agora desce, agora desce. Já chamou a atenção, desce. Não deixa a Nina pra trás, não. Uh, quase. Vai quebrar minha porta? Só vem, meu povo. Vem que tem. Aí, pra quem achou que não tinha... É... Infestação? Toma aí, ó. É, meus amigos. É bala neles. Sabe o que eu acho interessante fazer agora que eu tenho bastante... Bastante aço? Não. Não. Uh. Ok, os pequenininhos não tem problema. Mano, isso foi ótimo. Sabe por quê? Porque essa carne de inseto aí... Vai virar tudo. Adicionar tarefa. Matéria orgânica. Primeiro lugar. Fazer sempre. Carne. Tira vegetariana. Carne de inseto. Aqui, ó. Perfeito. Perfeito. Foi ótimo. Foi ótimo. Essa invasãozinha foi ótima. Vai me poupar um monte de combustível. Eles ter destruído uma arminha ou outra não tem problema. Não vai me atrapalhar diretamente. Eu tenho subsídios pra isso, né? Pra aguentar esse tranco aí. Então tá de boa. Se eu fazer uma cápsula de lançamento ali, daria até pra fazer duas, né? Se eu tirar esse outro telhado aqui, eu consigo fazer duas. O problema é que vai um componente, né? Na cápsula. Acho que é errado. Acho que não deveria ter um componente na cápsula. Mas, né? Quem sou eu pra... Pra criticar os desenvolvedores? Vou tirar aqui também. Vou meter duas cápsulas ali logo de uma vez. Ok. Por enquanto, estamos safe. O Kwon? Seria o Kwon, né? Como é que ele tá? Tá descansando. Vamos acelerar. Por essa os insetos não esperavam. É, tiraram o sarro aí? É, vai ter muita infestação aí nesse vídeo. Esse frio? Toma aí, ó. Tá vendo? Falar sem conhecimento, dá nisso. Não é assim, galera. A infestação, ela não ocorre na montanha... Ih, caramba. Deixa o Kwon comer primeiro. Ela não ocorre na montanha com temperaturas abaixo de menos 17. Tá? Mas aqui, a infestação pela broca, a infestação pela broca, ela ignora a temperatura. Tá? Pode tá a menos 100. Que vem. Deixa eu ver se eu tirei daqui. O que que eu tô trazendo pra cá? É, carne de inseto não e carne humana não. Beleza. O Kwon comeu. Kwon vai comer, filho. Eita, soltando xingamento a Suellen? Ai, caramba, esqueci de desligar as armas. Tem arroz aí, mano. Come aí. Nossa, o que aconteceu com o humor do Gabriel? Ah, a Suellen... A Suellen... Soltou nove xingamento no Gabriel. Que isso, velho? Tá, acaba rápido. Mas, mesmo assim, o Gabriel pode colapsar, né? E ela tá xingando ele ainda. O Gabriel desistiu? Tá maluco, mano? Porrada! Toma, toma, toma. Vai desistir o quê, rapaz? Aqui ninguém sai. Aqui é jogo de poker. Suellen, já que foi você a autora da... Resgate seu marido. Mano, a Suellen fez o Gabriel desistir só na ideia, só. Como assim o protagonista da história vai desistindo? O que é que tá acontecendo nesse jogo, mano? Ai, eu só comi faltava, viu? Falo nada. Vamos lá. Tem minhas arminhas aqui. Esse lançador incendiário aqui, ele pode ser perigoso nesse ponto aqui. Ó, o Tony. O Tony, ele tá de boa, né? Será que eu tenho que mandar o Tony mesmo pra cápsula? Porque eu tô com comida o suficiente. Deixa o Tony aí, que ele fabrica bem. O Tony fabrica bem. Deixa ele aí. Ó, minha comida tá começando a voltar devagarzinho. Gabriel, depois que ele retornar ali, ele... Ele pega a arma de volta. Ah, o Gabriel tá de sacanagem, né, mano? Ele nunca teve esses bagulhos. Agora ele vai começar com essas gracinhas? Tá vendo o que você fez, Wellen? Um homem com o coração partido. Bom. Priorize esses cortejamentos. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Como eu tenho muito aço... Quer dizer, agora eu tenho um pouco menos, né? Mas eu acho que eu vou começar a colocar umas armadilhas... De aço. Vou começar a colocar umas armadilhas assim, ó. Na verdade, é meio burrice fazer isso aqui, né? Acho que eu deveria fechar esse lado aqui. E deixar uma entrada só. Não tem por que eu deixar duas entradas. Uma paredinha de mármore. E eu posso tirar todo esse lado aqui, ó. Não tem por que eu deixar... Isso aqui é assim. E eu acho que eu deveria pôr uma porta aqui, ó. Pra eu ter um acesso rápido. Tanto pra cá, quanto pra cá. Uma portinha de calcário. Uma porta de calcário aqui. Pra eu poder fugir rápido, né? Porque eu não tenho entrada rápida pra cá. Vou colocar mais uma porta aqui. E colocar uma porta aqui, ó. Eu tô sem acesso rápido da esquerda pra direita. Eu já me ferrei algumas vezes já por causa disso. E uma porta aqui também, pra acessar ali em cima. Acabou os insetos. Agora, Tony vai ali e fabrica o biocombustível. Olha lá, carne de inseto, ó. Pode arregaçar. Quanto eu tenho de carne de inseto? Deixa eu ver. Eu tenho bastante. 443. Pode detonar aí, mano. Caramba, podia ventar, né? Se ventasse, me ajudava. Ele tá carregando os geradores que já estão bons. Ó, o Gabriel tá meditando, deitado na cama, ó. Que malandro. Olha lá, tá meditando. Ué, que safado. Ele tá no... Como é que é o nome? Ano sabático, né? O Gabriel tá no ano sabático. Gente, pode ventar. Não tem problema, não. Se ventar... Prioriza aqui, Tony. Vamos criar... Não valeu? Não valeu? Estoque... Proibir tudo... Comida crua... Carne... De inseto e carne humana, né? Carne de inseto e carne humana. Ok. Tenho refeições. Minhas refeições estão subindo de novo. Temos uma missão aqui. Vamos ver. Uma estrela. Um duque do Império do Exod está viajando perto de Gabriel, o bicho solto. Ele está sendo seguido por mecanoides e quer sua ajuda. Usando sinais para atraí-los para Gabriel, o bicho solto. Se você aceitar, mecanoides irão montar um acampamento próximo para atacá-lo. Uma máquina de dínamo IEM que pode desativar dispositivos elétricos em toda a região. E um mecanoide está dormindo perto. Este acampamento continuará até você destruí-lo. Mano, isso aqui não é uma missão difícil, mas eu não tenho comida pra ir lá. Televisão de megatela. Caramba. Leitor psico, camisa Psy-Fox. Jade glândula resistente. Caramba, se eu tivesse comida, eu iria. Boa. É acampamento, não vai ser aqui. Gabriel se curou. Então vai trabalhar, Gabriel. Caramba, eles não estão bem, né? O Gabriel e a Suellen não estão legais, mano. Faz combustível, meu filho. Peraí, o que mais que está gastando tanta energia assim? Peraí, deixa eu repor as baterias. Desligar as lâmpadas solar para repor as baterias. Ok, Eclipse, sem problema. O Eclipse fica de dia, né? Caramba, acho que nunca ficou tanto tempo sem... Opa, isso é bom. Isso é ótimo. Componente e aço. Aí, agora eu tenho um macetinho aqui, né? Já dá um adianto, já. Por que eu estou produzindo bastante aço? Tipo, o meu aço está meio que, entre aspas, infinito. Casamento. Mano, a raposa do Ártico. O que ela quer aqui? Aí a Suellen não vai participar da reunião, né? Eles estão precisando desse bônus aí. Está rolando um casamento. Bom, vamos aproveitar que está rolando um casamento. E vamos finalizar esse episódio por aqui. Deu bom, né? A comida voltou e a raposa já morreu. Será que ela vem com aquela doença? Não, né? Porque senão ela já teria estragado. Não, não vem. Porra, a armadilha pegou no cérebro, mano. Caramba, essa armadilha é boa. Bom, é isso aí. A galera vai tudo comer agora. Caramba, arregaçaram ali. A bateria está subindo de novo. Vou colocar o Tony para voltar a fabricar aqui o combustível. Depois que ele comer, é claro. Mas ele está fabricando. Vai fabricar combustível. Beleza. Tem uma nudez infeliz aqui. O Tony. O que está faltando para você, Tony? Está sem calça. O Tony, te sacanearam? Hum, calça de couro aqui, ó. Mas eu tenho pano, não tenho? 266 panos. Está desligada a bancada. Está desligada. Bom, a gente se vê no próximo episódio. Está tudo bem? Valeu e... Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.